Beleza pessoal, vamos falar aqui um pouquinho com vocês sobre antenas parabólicas, hoje vamos falar sobre TV por assinatura pessoal No mês de janeiro foram perdidos mais de 100 assinantes nas TVs por assinatura no país Está tendo uma decadência muito grande, cada dia que passa mais pessoas estão saindo da TV por assinatura Talvez também pelos pacotes muito caros que eles estão cobrando e pela chegada do stream Muitos estão optando mais em assistir TV por assinatura por stream Então mais de 100 mil assinantes só no mês de janeiro, mês de dezembro Todos os meses essa média de assinantes que estão saindo da TV por assinatura Se continuar nesse ritmo aí, chegar no final do ano, são mais de 1 milhão de assinantes que vão abandonar a TV por assinatura É um número muito alto e se continuar assim, não sabemos se as emissoras de TV, se as operadoras de TV por assinatura vão continuar no satélite É meio complicado eles manterem sinais no satélite se não tiver assinantes, não é verdade? O que eles deveriam fazer é abaixar os pacotes, os preços, porque eles estão cada vez mais caros Ao invés de abaixar eles estão subindo mais os preços das assinaturas E o pessoal está indo mais para o stream mesmo Muitas opções por stream, quem tem uma internet boa, hoje a internet via fibra Ela é muito boa, em muitos lugares estão chegando com qualidade de sinal muito bom Sinal forte, não trava nada Eu tive experiência comigo mesmo aqui, eu tinha uma internet de 15 MB da Oi E mudei para de 200 MB de Oi fibra, uma diferença muito grande, ela é muito boa E realmente isso aí está sendo um futuro, hein pessoal A TV está sendo mais futuramente por streaming Por satélite vai ficar bem poucos mesmo Vamos ver quanto tempo vai permanecer os canais de TV por assinatura por satélite Na banda C também vai estar, muita gente está querendo abandonar a banda C Muitos problemas, principalmente com o sat HD regional Quando era na época do analógico, não ficava dando tantos problemas assim Muitos inscritos aqui no canal abandonando o sat HD regional Porque não estão gostando do sistema Eles também tem que dar uma melhorada, hein pessoal O pessoal do sat HD regional dá uma melhorada aí nessas atualizações Parar de ficar deixando o pessoal sem TV aí E como eu falei nos vídeos anteriores aí Seria bom uma Globo Nacional em DVB-S2 Sem precisar ser sat HD regional E outra Globo é da afiliada da região, né O pessoal ter a opção de cadastrar uma Globo da região E ter uma Globo Nacional Caso dê algum pane, como deu alguns dias atrás Pelo menos o pessoal não ficar sem a Globo, né E quem não tem receptor sat HD regional Poder assistir a Globo Nacional Tantos anos que ficou no analógico, Globo aberto até hoje São quase 30 anos já com o sinal aberto no analógico, né Ainda está aberto E agora eles vêm com essa de codificar Ainda mais nesses momentos em que a TV aberta Está em decadência cada vez mais da audiência Eles deveriam pensar muito bem nisso aí Mas é isso aí pessoal Um vídeo pra bater um papo aqui com vocês Quem ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, ativa o sininho em todas Pra continuar recebendo nossos vídeos Quem quiser dar uma força para o nosso canal O botão Seja Membro tá ativo E deixe a sua opinião nos comentários O que vocês acham aí dessa decadência também da TV por assinatura Forte abraço, até o próximo vídeo